Fala, mano! Tô de volta! Velho, você descobre, cara, que o passado da sua princesa é ruim. O papo do vídeo de hoje é esse, irmão. Olá! Se você não me conhece, eu sou o Emerson Bering. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu caro. E antes de eu começar o conteúdo de hoje, mano, eu já quero pedir pra você se inscreve no canal, deixa aquele like, meu caro. Ajude o canal a crescer. O vídeo de hoje, cara, é a situação real do nosso dia a dia, das nossas vidas, meu caro. Se você não passou por isso, você provavelmente pode passar por isso um dia. Você conhece a pessoa, você tá ficando com ela e você descobre, mano, que o passado dela é negro, é ruim. E agora, mano, o que você faz com essa situação? Mano, antes de começar o vídeo de hoje, cara, eu quero deixar pra você um raciocínio pra você pensar. Se você, meu caro, está num canal de desenvolvimento pessoal, é porque você quer mudança pra sua vida, você quer mudar como pessoa. Afinal, se tem uma coisa, cara, que é permanente nas nossas vidas, é a mudança. Nós mudamos todos os dias, constantemente. Então, meu caro, você tem que acreditar na mudança pra você mudar, pra você melhorar como pessoa. Então, você tem que acreditar que a outra pessoa também, que o próximo, pode mudar. Senão, você está sendo incoerente com o que você pensa. Entendeu, irmão? Então, cara, imagine que você conheceu uma princesa, só que você descobre, cara, que ela tem o passado ruim. Na minha humilde opinião, quando isso acontecer com você, você tem que observar, cara, um item que eu acho muito importante, muito foda, mano. É o seguinte, se o discurso dessa mulher coincide com as ações dela, se ela fala e se ela cumpre, se isso bate, irmão. Olha o exemplo. Ela falou que iria te ligar ontem, mas ela não ligou. Isso mostra, meu caro, que os erros do passado dela não serviram de aprendizado pra ela. Pensa comigo. Se ela não consegue cumprir, cara, as coisas simples, será que as coisas mais complexas ela vai cumprir? Certamente não. Se ela fizer isso com você, e se ela já tem o passado ruim, segue seu caminho, mano, sem olhar pra trás. Agora, meu caro, se ela tem o passado ruim, mas se hoje, meu caro, o discurso dela coincide com as atitudes dela, mano, é sinal que ela amadureceu, velho. Que ela aprendeu com os erros do passado. Ou seja, ela fala e faz. É sinal, meu caro, que ela se tornou a mulher grandiosa, madura, que tem um diálogo claro e sabe o que quer. Ela quer você. E é uma mulher grandiosa, mano, que eu quero pra sua vida, cara. Você, cara, é um cara diferente. Você está, mano, num canal de desenvolvimento pessoal. você quer prosperidade pra sua vida. Você quer autoconhecimento. Então, meu caro, uma mulher pra fazer parte da sua vida, cara, tem que ser uma mulher grandiosa. Porque senão, meu amigo, ela vai atrapalhar seu crescimento. E você sabe muito bem disso. Então, cara, nós que estamos aqui, nós pensamos fora do senso comum. E a nossa mentalidade, cara, tem que ser, velho, avaliar o aqui e o agora, mano. Se você está ficando com ela hoje, mano, o que vale, mano, é daqui para frente e não daqui para trás. O passado, mano, ele já passou. Ele só existe, cara, na sua cabeça. O futuro, mano, ele não nos pertence. O que nos pertence é o aqui e o agora. E outra, meu caro, se você procurar coisas erradas no seu passado, você vai encontrar. Se eu procurar, meu caro, coisas erradas no meu passado, eu vou encontrar. Se ela, meu caro, procurar coisas erradas no passado dela, ela vai encontrar. Nós não somos perfeitos, irmão. Mas nós podemos mudar todos os dias e sermos pessoas melhores, meu caro. Então, mano, eu espero que você tenha entendido demais, cara, o conceito do vídeo de hoje. Não julga a pessoa, cara, pelo passado dela. Avalie simplesmente se a partir de hoje, meu caro, se ela aprendeu com os erros do passado. Ou seja, se o discurso dela, cara, coincide com as atitudes dela. Se isso bater, mano, segue em frente. Se vai dar certo ou não, meu caro, só o tempo dirá. Mas pelo menos você tentou. Beleza, irmão? Então eu quero o seu comentário lá embaixo com relação a esse conteúdo. Eu sou o Emerson Bering. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!